Beleza, tranquilo. Tá calor, não tá? Calor danado, mano. Com uma carrozada ontem, mano, estraga. Sério? É, fim de semana embaçado, né? Pô, cara, você tá peidando no meu carro? Desculpa, senta aí. Pô, cara, aí não dá, né? Nossa, você tá podre, cara. Você tá podre. Você não peida, não? Eu peido, mas não cago na cara dos outros, não. Tá de tiração, cara. Que f***. Desculpa, mano, foi sem querer, né? Você vai descer desse carro. Calma, querido. Você vai descer desse carro. Calma, velho. Você vai descer. Calma, querido. Calma, caramba, calma, caramba. Calma, caramba. Calma, caramba, você me melecou de bosta. Calma, nossa. Calma, você vai ficar nervoso. Calma. Ó, vai, vai, calma. Calma, velho. Você tá atirando.